Somos as Wings, há um lindo sonho pra viver Vou da terra para o céu, com estilo eu vou Com as asas sempre a brilhar, cintilando com esse brilho eu sempre estou Com esse poder você pode contar, somos unidas Suas amigas, somos as Wings, há um lindo sonho pra viver Há um mundo novo pra conhecer, invencíveis somos as Wings As Wings derrotaram o Devorador com magia e sagacidade, salvando as Celks do Pilar da Luz No Conselho de Soberanos em Dômino, os governantes da dimensão mágica não chegam a um acordo Permitindo que Tritanos seja uma ameaça a todos As Baleias Cantoras Mal posso esperar para ativar o trono do Imperador E vai ativar, assim que conseguirmos os outros selos E quando conseguirmos vai ser demais Sabe de uma coisa, Ice, você é demais Ah, Tritanos Ah, isso tá ficando ridículo Ah, me avise quando isso acabar Lá, 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 lá Para o Pilar do Equilíbrio E o segundo selo? Tritanos está partindo Posso avisar a Brum? Logo Logo Não, não, você não deve ir Meus caros soberanos, Tritanos já conseguiu pegar o selo do Pilar da Luz Nós iremos permitir que ele ataque os outros pilares do Oceano Infinito? E como saberemos que ele fará isso? Você propõe que esperemos para descobrir? Devemos proteger os pilares do Equilíbrio e Controle Isso! Eu devo proteger o meu reino Meu pai, Heráclion precisa defender os pilares Não, Heráclion precisa defender a si próprio E como príncipe herdeiro, eu esperava que você soubesse disso, meu filho Mas a melhor defesa do nosso planeta é ir à luta com os outros reinos Somos mais fortes juntos Bom, para nós, Heráclion sempre virá primeiro Esse é o nosso dever Como pode dizer isso? Princesa Blum, essa conversa é entre mim e meu filho Eu não solicitei sua opinião Mas um rei pode se enganar e... Skye, você sabe que ele está enganado Blum, nos dê licença Mas olha, Skye Creio que a sua audiência com o príncipe herdeiro acabou, Blum Blum e Ei, tava cantando Me desculpe, eu acho que acabei me deixando levar pela música Tudo bem, não tem problema, na verdade é ótimo Era a canção preferida da minha mãe Sempre cantava pra mim quando eu era pequena Peraí, Musa, que som maravilhoso é esse no fundo dessa canção? Esse som é das baleias, cantoras de Melody O canto das baleias mantém todo o planeta em equilíbrio O canto das baleias mantém todo o planeta em equilíbrio Se eu tiver Volta pra mim, volta pra mim Na conta eu te espero sim Nenhuma magia para esquecer Na canção das baleias Que me desculpe nunca Que me desculpe nunca que me desculpe nunca Me desculpe nunca Me desculpe, mas eu vou me desculpe Na canção das baleias, eu vi O canto das baleias me lembra a minha mãe E como éramos felizes lá em casa, em Melody Você sente muita saudade, né? Sempre, mas principalmente hoje, porque... Puxa vida, eu sinto muito, Musa, mas... Eu tenho que ir O quê? É, eu... A gente se fala depois Riven! Puxa! Que coisa esquisita foi essa Que estranho Pra onde ele correu daquele jeito? Sabe, às vezes eu não consigo entender ele Eu acho que estamos indo bem, e aí... O que foi? Musa, o que houve? Que patife! Eu aposto que tem uma boa explicação Bom, eu gostaria muito de ouvir Ué, o que o Kiko vai fazer? Puxa! 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 Eu acho que eu não sou a única aqui sem sorte no amor Ah, musa Eu vou ficar bem, porque hoje é um dia muito especial Sabia que hoje é o dia das baleias cantoras? Hoje as baleias cantoras de Melody se mostrarão Olá, musa Oi, pai, como vai? Você está aí no caso da canção? Mas é claro que estou, querida Você sabe que eu não perderia por nada no mundo O dia de ver as baleias cantoras e ouvir suas canções Ah, me mostra Elas são tão lindas O Sky nem sequer me ouve O Sky te ama, Bloom Ele... ele disse para eu ir embora Que braço, mas qual é? Você sabe que ele continua totalmente apaixonado por você Mas ele não demonstra isso Bloom Bloom Daphne Daphne Tritanos está a caminho do Pilar do Equilíbrio Para pegar o selo Daphne Precisa correr, Bloom O Pilar do Equilíbrio Detenha-o Tritanos está a caminho O Pilar do Equilíbrio O Pilar do Equilíbrio Vamos agitar as coisas Pare! Não! Não podem se aproximar do Pilar do Equilíbrio Isso é o que vocês pensam, Tampinhas! Selkis! Formação de combate! Que coisa patética Ele não é maravilhoso Ah, tá bom Muito Isso é o que vocês pensam O selo do Pilar do Equilíbrio! É, foi ótimo! Um passo a mais para o domínio definitivo da dimensão mágica! Você e eu! Nós somos demais! Você e eu! Eles nem sabem que estamos aqui. E também nem se importam. E quando Tritanos for Imperador e Ice Imperatriz, o que nós vamos ser? Suas assistentes pessoais. Eu acho que não. Vamos mostrar que precisam de nós. Fazer maldade só nós duas? Isso. Começando agora. Mas não se preocupe. Eles não vão nem saber que saímos. Venha! Tritanos pegou um selo! Tritanos pegou um selo! Atira! Não! 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 Ah, não! As baleias! Mas por que está acontecendo? Pai! Usa! As baleias cantoras sumiram! Mas não pode ser! O mar as levou! Mas, Melody, sem as baleias... Moura! Pai! Eu tenho que ir a Melody e preciso ir agora mesmo! Nós sabemos e vamos com você! Vamos precisar das outras para isso! Eu tenho que ir para casa, rápido! Vamos usar o Explorador dos Mares! Nos encontrem no iate! Assim, poderemos ir direto para Melody juntas! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Parece que a Blum tinha razão! Tritano nos atacou de novo! Pai, o que devemos fazer? Escute, Skye! Devemos voltar para Heráclion imediatamente! Nosso reino corre perigo! Venha! Vão embora! Protejam seus reinos! Protejam seus cidadãos! Está difícil navegar aqui! Ainda falta muito! Estamos nos aproximando das coordenadas do mapa! Não falta muito! Segura! Que loucura! Eu nunca vi isso assim! Ainda mais sem as baleias cantoras! Para onde elas podem ter ido? Não se preocupe, Musa! Vamos achá-las! É aqui! Então vamos mergulhar! Antes que todo esse lugar seja destruído! Winx! Transformar! Magia Winx! Magia Winx! Oh! Fada da Chama do Dragão! Musa! Fada da Música! Tecna! Fada da Tecnologia! Flora! Fada da Natureza! Eu me deixo, já estou mais forte! Aisha! Fada das Ondas! Clara azul! Fada da Netflix! Sem brilho! Estella! Fada do Sol Reluzente! Fada da fã do Sol Reluzente! Fada da Fã do Sol Reluzente! Por aqui! As Winx estão aqui Blum, Winx, Trudanus pegou o selo Ele foi por ali Com Ice Vamos emboscá-los Emboscar? Gostei disso? É! Vocês pegam a Ice Beleza Vamos cuidar do Tritanus E pegar o selo de volta Esperem até terem uma visão clara deles e ataquem juntas Agora todas escondam-se Por aqui, gente Rápido, rápido! Estão logo atrás Aqui dentro Estão vindo Pegamos o segundo selo Vamos pegar todos os três Onde estão Darcy e Storm? Eu não sei Talvez estejam atrasadas Tem alguma coisa errada Estou muito ansiosa para ter poder sobre, tipo, todas as coisas O que pode ser melhor? Deixa eu pensar Nada Prontas? Prontas Vamos nessa Vamos pegá-las, Winx Azul Winx O quê? Raio Obustante Fogo Propagador Ataque Nayad Ataque Digital Flor de Lotus Ataque Percussivo Raice Afastem-se dela Diamante de Luz Joco de Lava Ferrão de Netuno Cuidado Ah, não Estela Você está bem? Eu vou ficar bem Não deixem Tritanos escapar Não se preocupe, Estela Pode deixar Tirando um cochilo? Ah, não Tritanos Ice Estou indo Não tão rápido, Romeo Temos planos para você Ah, ah 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 Sopo de Dragão Ah 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 Isso mesmo. Agora você tem dois problemas, Tritanos. Vocês duas não me assustam. Peguei. Não! Alguém ainda tem um lentinho. Me dá isso! Aisha! Calma, eu vou proteger ela. Estamos aqui, Lemmy. Não deixaremos que machuque Aisha Wink. Agora chega! Vita esse selo, monstro! O quê? O que é isso? As baleias cantoras! Ah, moninha! Sua carona chegou! As Trix assumem o controle das baleias cantoras de Melody. Enquanto Musa tenta domar as baleias com sua canção, as Winks lutam para salvar o pilar do equilíbrio e restaurar a estabilidade na dimensão mágica. E Diaspro fará qualquer coisa para separar Bloom e Sky. Não deixamos um tremendo nova. Tchau! Querida a minha cabeça!